Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu trouxe pra vocês uma receita infalível de bolo de cenoura A gente recebe muitos comentários aqui, né Andinho? De pessoas que falam que tem dificuldade de fazer bolo de cenoura Que fica com aquela textura errada de pudim, né? Um batumado às vezes, é isso mesmo, Andinho Inclusive nós já temos alguns bolos de cenoura aqui no canal Que modéstia abaixo, até eu fiz um bolo de cenoura nesse canal Já fez mesmo Mas todas as receitas são maravilhosas Mas essa aqui é a clássica, né Andinho? É a clássica com brigadeiro, perfeição Bolo de cenoura é que todo mundo gosta, a gente gosta muito de bolo de cenoura Então, ó, é um clássico essa, é facílimo de fazer E se fizer com as medidas certinhas, não tem erro Se você é aquela pessoa que fala que seu bolo de cenoura sempre dá errado Eu vou resolver seu problema hoje Olha, eu acho que merece até um like, hein, mais lindo? Já merece, então deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal também É isso aí, deixa o comentário e compartilha Dá um oi pra gente Mas vamos agora pra nossa receita Vou começar colocando aqui no meu liquidificador Três ovos A cenoura, gente, é o que faz a sua receita dar certo ou errado Se você exagerar na quantidade, o seu bolo vai ficar pesado Então coloca a quantidade certinha Se você não tiver uma balança pra pesar os 270 gramas, não tem problema É só você pegar uma xícara com 240 ml, aquela padrão medidora E aí você vai medir a sua cenoura picadinha dentro dessa xícara Você vai usar duas xícaras de cenoura no total Coloca também no liquidificador uma e meia xícara de açúcar E agora vamos bater tudo isso até se formar um creme homogêneo E a nossa cenoura ficar bem trituradinha Em seguida a gente vai acrescentar aqui Duas xícaras de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento Mistura bem, não precisa bater É só misturar até que a farinha e o fermento se incorporem Como meu liquidificador é grande Vou fazer tudo direto nele Pra facilitar e sujar menos louça Se o seu liquidificador for pequeno É só transferir o creme pra um recipiente E finalizar a receita lá Vou transferir pra minha forma Que já tá untada e polvilhada com farinha de trigo Essa forma que eu tô usando aqui tem 20 por 30 centímetros E vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 a 35 minutos Ou até que espetando o seu bolo com palito ele saia limpo Sempre faz o teste do palito Porque se você tirar o bolo do forno E ele não tiver completamente cozido Ele vai abaixar depois que esfriar E vai acabar ficando pesado Enquanto o nosso bolo assa Vou aproveitar pra fazer o brigadeiro Pra cobrir esse bolo Eu vou fazer um exagero de brigadeiro aqui Se você achar muito, reduz pela metade Eu gosto assim Mas vamos lá Vou colocar aqui na minha panela Duas latas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Duas colheres de sopa de manteiga E seis colheres de sopa de chocolate em pó Que eu vou peneirar pra garantir que não fique nenhuma pelotinha Quem preferir um brigadeiro mais amarguinho pode usar cacau E agora em fogo médio pra baixo A gente vai mexendo o tempo inteiro Até que o nosso brigadeiro ganhe consistência E solte do fundo da panela Como eu vou fazer esse brigadeiro pra cobertura Eu não vou deixar ele ficar muito duro Não vou deixar ele chegar no ponto de enrolar Então quando ele tiver cremozinho assim E soltado do fundo da panela Já tá pronto Vou tirar do fogo E deixar só o nosso bolo ficar pronto Pra juntar os dois e fazer essa delícia Não tem erro né Wesley Não tem erro Essa combinação é perfeita Brigadeiro e bolinha de cenoura Ó, sucesso garantido Mas antes de colocar a cobertura Deixa o seu bolo esfriar completamente Eu fiz alguns furinhos no bolo Pro brigadeiro entrar um pouquinho na massa Mas isso é opcional Faz se você quiser Espalhe o brigadeiro por cima E pra finalizar Vou colocar um pouco de chocolate granulado Música 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 Se você assistiu esse vídeo até o final, você já sabe que você é um inscrito especial, é um inscrito que a gente ama mais, mas eu tenho que te pedir mais uma coisa. O que eu vou pedir, Andinho? Pra você deixar um comentário escrito, um clássico é um clássico, né? É isso aí, gente. Escreve pra gente aqui embaixo. Um beijo e até a próxima receita. Beijo! Tchau, tchau, tchau!